O presidente da Câmara Municipal, Osmar, o sobrinho, acompanhado de vereadores, participou nesta sexta-feira pela manhã da mobilização destinada ao combate do abuso e exploração de crianças e do adolescente. As ações pedagógicas aconteceram na Praça Presidente Vargas, nas ruas e rodovias de acesso à cidade de Pato Branco. A mobilização, que contou com o apoio do Poder Legislativo, foi promovida pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na Praça, além da distribuição de material, a programação contou com apresentações feitas por estudantes. A presidente do Conselho, Silvana Aparecida de Oliveira, disse que a campanha visa chamar a comunidade para assumir a responsabilidade de enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. O evento é um marco inicial, um dia de trabalho, afirmou a presidente, frisando que a data é de reflexão, isto é, o que está sendo feito para proteger as crianças e punir os agressores. Foi lançada na última sexta-feira e o dia 18 é um trabalho que acontece no Brasil inteiro, onde todos param suas atividades e refletem sobre as coisas que nós estamos fazendo com nossas crianças, se nós as estamos protegendo ou deixando que os agressores permaneçam impunes. Obrigado. 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 Obrigado.